Vamos lá, final da Copa Moeda de Ouro, tem levantamento na área, faça a defesa do Ouro Preto, vem a pancada do Ricardo! Golaço! Gol! É do Milan! Que pancada do Ricardo, hein? De caiotinha, bola sem chance lá. Para o goleirão, o goleirão que foi depois o goleiro do título, que fez o último gol. E está a votação, 66% foi a vitória desse gol do Milan. Bom, o Totó perdeu, mas o primeiro registro dele foi do Valéria. Vamos fazer o seguinte, o Ricardo mandou para a gente um vídeo perguntando se ele pode ser o 10 de faixa da semana com esse gol que ele marcou pelo Milan. Confere comigo. Aqui é o Ricardo, lateral direito do Milan. Mamuto, quero perguntar a você se eu posso ser o camisa 10 e a faixa. Fui um golaço, consegui o 2x1 para o Milan aqui, infelizmente a gente recebeu o empate. E quero ver se minha nota vai ser máxima aí no golaço que eu fiz hoje aí. Fui, Mamuto? Valeu, meu moral, Ricardo. Pô, lateral primeira. Eu nunca voto não, mas essa semana eu vou votar. Para mim foi 10. 10? Valério Ramos. Nota 10. Bela pegada na bola. Nota 10. 10 e faixa. 10 e faixa. 10 e faixa. 10 e faixa geral. Treinador bomba moral. 10 para a organização do Milan, diretoria lá, o Jorlão, o pessoal. E o golaço, 10 também. 10 para o Valquece também. 10 para todos os dois. A Luciana e o Basílio. Para mim é o melhor do Campino. Não, o Valquece. Valquece é o melhor. O bom é que os dois trabalham pelo futebol amador, isso que é o mais importante. Com certeza. Valquece é o melhor. O Iago Bruno. 10 e faixa. 10 e faixa. Grande Alex. Merece 10 e faixa. Merece 10, com certeza. Golaço, né? Golaço, golaço.